Você quer uma estratégia, né? Uma estratégia pro homem correr atrás de você, né? Aquele cara que sumiu? Aquele cara novo que você tá conhecendo? É a estratégia que eu tenho pra você no vídeo de hoje. Já pega o celular, tá? Por quê? Você já vai fazer o que eu tô te falando aqui. Eu sou Luísa Vono, sou criadora desse movimento Mulheres de Impacto. Que é pra quê? Que é pra quê? É pra trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, a mulher estratégica que há em você. Ela habita aí dentro, fala a verdade. O movimento Mulheres de Impacto é pra você parar de aceitar pouco dos homens. Você é uma mulher maravilhosa e merece tudo de melhor. Um relacionamento incrível. Vamos lá? E como mulher de impacto que tu és, começa curtindo esse vídeo. Se inscreve no canal do YouTube, né? Tem um botão vermelho lá, inscrever-se. Grande, maravilhoso. Aperta esse botão, aperta o sininho que tem lá, que te notifica dos vídeos que vão ao ar todos os dias. Um vídeo novo pra você. Se a gente tá falando de ser estratégica, eu só consigo ser estratégica quando eu conheço. Aquela coisa sobre a qual eu estou trabalhando. Se eu quero passar num concurso público, eu preciso saber que concurso é esse, que matérias cairão lá pra que eu possa ser estratégica, não é verdade? E se você quer emagrecer, me conta como ser estratégica quando você quer emagrecer. Você vai conhecer quantos quilos você tem, quantos você quer eliminar, quem é o profissional que pode te ajudar e você vai estabelecer uma estratégia, não é verdade? E na vida amorosa? Me conta como ser estratégica na sua vida amorosa. Cara, mulher de impacto. Você precisa conhecer o homem, o alvo, aquele ser maravilhoso que você quer ter na sua vida. Porque é uma delícia estar casada. Se você já teve um bom relacionamento, um homem bom, um homem de caráter na sua vida, você sabe que é uma delícia. Ah, chegar em casa, ele tá lá te receber, às vezes ele viaja, ele deixa bilhetinho pra você. Ai, delícia. Ah, esses dias eu cheguei de viagem e o Léo me mandou mensagem, tô indo te buscar. A gente tinha combinado que eu voltaria de Uber, né? Porque era noite, ele ficaria aqui com a Lara, mas ele falou, eu dei um jeitinho e eu vou aí te buscar. Delícia, gente. Chegar no aeroporto, é uma pessoa pra te abraçar, te receber, tava com saudade, meu amor. É isso que você quer, não quer? É uma delícia, não é? Inclusive, se você não é minha aluna do curso Mulheres de Impacto, presta atenção nisso aqui. Eu vou dar uma oportunidade pra você, tá bom? Uma oportunidade pra você ser minha aluna do curso Mulheres de Impacto, meu curso completo, maravilhoso, lindo. Um curso em que você aprende essas estratégias maravilhosas pra você conquistar um relacionamento que funciona no dia a dia, um relacionamento com um homem bom, um homem de caráter, um homem que vale a pena ter ao lado, tá? Eu vou abrir as inscrições, então, pro curso, mas pra que você tenha acesso a isso, você vai fazer agora a sua pré-inscrição. Faça agora, clicando no link que tá na descrição do vídeo. Clica lá, faça a sua pré-inscrição pra poder, então, finalizar depois a sua inscrição e ser a minha aluna do curso Mulheres de Impacto. É uma turma que eu tô abrindo aqui, ó, assim, ó, sabe? Rapidinho, sabe aquela rapidinha, rapidinho, tá bom? Então, talvez seja uma turma menor, porque vai ser por pouco tempo as inscrições abertas, então, não perca a sua oportunidade, não deixa pra fazer isso depois, faça agora. E volta aqui no vídeo que eu tenho uma estratégia aqui pra te contar. E como eu te dizia, para ter estratégia em qualquer área da sua vida, você precisa conhecer a matéria sobre a qual você está trabalhando, e no nosso caso é o homem. O homem é o quê? O homem de caráter, não é aquele banana, aquele cafajeste, aquele cara sem noção que você conheceu. Não, estamos falando de um homem de caráter. E eu quero te contar aqui, então, uma coisa sobre os homens que talvez você não saiba. Duas coisas que os homens acham muito sexy em uma mulher. Tá preparada? Será? Será que o sexy é o decote? Não, não é nada disso! E o Léo tá aqui gritando que é! É sim! Mentira, essa parte é sexy também, tá lindo. Mas não é dessa parte que eu estou falando. Uma lingerie é muito sexy, mas isso aí... Uma lingerie de renda, né? Uma lingerie de renda, é, vocês gostam, os homens gostam. Mas olha só, uma lingerie de renda, um decotão, tudo isso te leva pra conexão física. Mas o que te leva a um relacionamento é a conexão emocional. A conexão emocional e outras conexões, mental. Então, cuidado pra não direcionar o relacionamento para a conexão física. Mas voltando aqui, deixa eu te contar duas coisas sexys que levam pra conexão emocional e não pra conexão física. Porque, afinal, a mulher de lingerie, mas que não tem esse número um aqui que eu vou te contar, serve de nada, tá bom? Não salva relacionamento, não te leva pra relacionamento, porque o que te leva são essas conexões que eu vou te mostrar aqui. Então, olha só, isso aqui que é muito sexy pros homens. Uma mulher segura e confiante. Ah, você tá falando, Luiz, isso é óbvio. Ah, isso aí, ai, tô cansada de ouvir isso. Mas deixa eu te contar como que a mulher segura e confiante, ela age. A mulher segura e confiante, ela é naturalmente um desafio pros homens. E uma coisa que eu não sei se você sabe sobre eles, é que eles são seres competitivos. Seres que gostam do processo de conquista. Por que eles gostam desse processo de conquista? Porque eles são seres competitivos, que gostam do troféu, da medalha, da premiação. Essa mulher que é um desafio é mais interessante aos olhos desse homem. E, ó, não precisa acreditar em mim, tá bom? Você provavelmente tem homens ao seu redor, colega de trabalho, primo, amigo, irmão, né? Pessoas que você mesma pode perguntar. Vai lá, pergunta, confirma, tá? Isso aqui é real. E como exatamente essa mulher é um desafio? Ela tem uma vida acontecendo. Ela tem compromissos. Ela tem os interesses dela. Então, naturalmente, quando esse homem entra em contato com ela, seja mandando uma mensagem, ligando, convidando pra sair, essa mulher tem uma agenda a consultar. Ela tem outras coisas acontecendo em paralelo a esse homem que tá entrando. Agora, aquela mulher que não é segura e não é confiante, ela muitas vezes não tem sonhos acontecendo, ela não está lutando por outras coisas. E quando esse homem surge na vida dela, é a única, o único evento, é a única coisa que tá acontecendo na vida dela. Nesse momento, a mulher entrega toda aquela energia que ela tinha, não, que ela tem dentro dela. De amor, de conquista, de vontade, de disposição. Então, imagina que a nossa vida seja um monte de baldes, tá? Então, você tem lá o balde da saúde, o balde do trabalho, o balde das amizades, o balde da viagem que você vai fazer, das coisas que você quer comprar, da casa, dos animais de estimação que você tem. Então, são muitos baldes. E aí, tem um balde que normalmente chega do nada na nossa vida, é o balde chamado o homem interessante. Aquele homem que apareceu, né? A mulher que é segura, que tem uma vida acontecendo, ela tá preenchendo esses baldinhos. E esse balde novo, chamado o homem, que chega aqui na vida dela, ele não chega e derruba todos os outros. Ele chega e ocupa um lugar ali. Ele ocupa algum lugar. Esse lugar, ela vai avaliar. Pera aí, esse cara chegou agora. Deixa eu ver que lugar ele vai ocupar. Você tá entendendo? Essa mulher tem uma vida. Gente, você tá entendendo o poder disso aqui? Enxergue esses baldes na sua frente. Agora, vamos falar da mulher que não é segura e não é confiante, não tem uma vida acontecendo. Esse balde novo chegou? Ele tá na frente dela. É o único balde que tá na frente dela. E não porque ela não tem a família, ela não tem cachorro, ela não tem a casa dela pra olhar, cuidar e amar. Esse balde chega e é o único que tem na frente dela porque ela simplesmente ignora todos os outros baldes. Ela dá uma arredada assim, ó, e só fica aquele balde. Então, o tempo, energia, disposição, agenda, amor, conquista, toda essa energia que tá guardada dentro dela vai pra dentro desse balde. O que acontece? Transborda. O balde fura. O balde vira. Esse balde, ele sai rolando assim, ó, e vai embora. O balde foi embora. Daqui pra frente a gente vai chamar o homem de quê? De balde. Conheci um balde. Surgiu um balde na minha vida. Já tô prevendo mensagens chegando no meu Instagram com o balde. Você percebe a diferença? Então, eu coloco muita energia naquele único balde. Só que é o balde que devia entrar na fila dos baldes, né? Você tá entendendo? Pra eu distribuir. E eu não tô distribuindo. É pesado. É uma energia de desespero. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que falava assim, Luiz, eu tava conversando com esse cara, tava muito legal. E, de repente, esse cara afastou. Eu falei pra ele que eu queria um relacionamento. Perguntei... Eu falei pra ela, nada de errado com o que você fez. Mas sim com a forma. Porque vai com peso, vai com energia de cobrança. Vai com desespero. Afinal, você nem conhece esse cara. E quase que você falou pra ele, eu quero namorar você. Mas como que você quer namorar um cara que você nem conhece ainda? Tudo bem você querer um relacionamento na sua vida. Mas quem falou que é com esse cara? Você tá entendendo a diferença de energia? Então, essa mulher segura que tem a vida acontecendo, ela consegue distribuir nos baldes a energia, a vontade, a disposição, o contato, o compromisso, a agenda. Ela consegue distribuir. E isso, naturalmente, faz com que aquele balde novo que chegou, fale assim... Tem energia aqui pra mim, não? Tem espaço aqui pra mim, não? Posso entrar na fila? Qual é o meu espaço nessa fila? Esse balde, ele fica esperando o lugar dele na fila dos baldes. Isso é ser um desafio natural. E isso é muito diferente de joguinho. Porque joguinho é quando você senta no sofá e fala assim... Não posso mandar mensagem. Não posso mandar mensagem porque eu tenho que esperar. Tenho que esperar duas horas. Já passou duas horas? Ai, não. Passou 15 minutos. Ah, já sei. Vou falar que eu não posso porque... Por que eu não posso? Por que eu não posso? Porque eu tenho um compromisso. É, aí eu sento no sofá e fico lá... Ah, e aí você fica o quê? Agonizando no sofá, esperando o tempo passar. E passaram cinco minutos? Ah, e você olha de novo e passaram dez minutos? Por quê? Porque, na verdade, não é a sua essência. É um jogo que você tá fazendo. A mulher que é segura e confiante, na essência dela, ela é aquilo. Ela acaba se tornando esse desafio e mostrando pra esse homem... Olha, não é assim. Você chegou e você me tem. Você tem meu tempo, minha agenda e minha energia. Não, você vai conquistar isso. Porque essas outras coisas que estão na minha vida, já estão aqui. Elas já têm uma prioridade. Elas já existem. Elas já me conquistaram. Né? Meu cachorro, minha casa, minha família, meus amigos. Você tá chegando agora. Então, muito legal. Eu tô feliz que você tá chegando. Mas, tudo tem seu tempo. Você vai ter o tempo, a energia, a disposição, o amor de quem tá chegando agora. E não, né? Prioridade um, prioridade zero. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu ensino. Uma das estratégias da mentalidade da mulher de impacto. Que eu ensino no curso Mulher de Impacto. Faça a sua pré-inscrição no link que tá na descrição do vídeo. Pra que você possa, então, entrar nessa nova turma que vai abrir. Beleza? Isso aqui é o quê? Alguns minutos de mais de 100 aulas que a gente tem lá dentro. Então, imagina a transformação que você teve agora só de ouvir essa parte do vídeo. Como seria a sua vida? Como será a sua vida pós-transformação do curso Mulher de Impacto, hein? Bora lá pra segunda coisa, que é muito sexy pros homens. A mulher que tem um sonho. Essa mulher que tem um sonho. Você já ouviu uma mulher falando do sonho dela? Nossa, eu tô comprando essa minha casa. E eu tô muito feliz. Cada tijolo que eu compro. Cada, né, cada, sei lá, café que eu vou tomar. E eu penso, nossa, isso aqui é um terço do tijolo. Ai, não vou comprar esse café. Não vou tomar esse café porque eu prefiro comprar o tijolo. Você já viu a mulher falando do sonho dela? Nossa, eu vou fazer uma viagem. E eu tava consultando na internet. Pessoas que já fizeram. Eu tava vendo vídeos e vlogs de pessoas que foram pra esse lugar. E, cara, que incrível. Eu descobri que lá tem esse prédio, tem esse monumento, tem esse passeio turístico. Você já viu uma mulher vivendo o sonho dela? Planejando o sonho dela? Construindo esse sonho pra ele ser realizado? É vibrante. É hipnotizante. A pessoa tá falando e você tá assim, ó. Você tá vibrando junto com ela. Você se percebe fazendo feições, né, de alegria, de felicidade, como se a conquista fosse sua. Você já viu? Você já vivenciou isso? É muito sexy. E você já viu um homem ouvindo uma mulher falar do sonho dela? Eu peço a Deus que dê a oportunidade de mulheres verem com os próprios olhos essa cena. É um homem hipnotizado. Esse homem, na cabeça dele, tá processando assim, meu Deus, que mulher é essa? Que isso, gente? Olha o entusiasmo que ela fala desses sonhos. Será que ela vai falar com esse entusiasmo todo de mim também? Essa mulher vai falar de mim assim? Eu quero essa mulher falando de mim com esse tom de voz, com esse sorriso no rosto, com esse orgulho no olho dela. Porque é isso, é orgulho, é entusiasmo, é energia e é contagiante. Quem não quer estar ao lado de pessoas que passam essa energia? Você tá entendendo? Agora, talvez esteja passando pela sua cabeça. Pô, Luísa, mas eu vou fazer isso pra que um homem fique hipnotizado por mim? Um homem ficar hipnotizado é só uma consequência natural, óbvia e certa. Natural, óbvia e certa. É só uma consequência. Porque a verdade é que você vai estar tão apaixonada por você, pela sua vida, que não vai ter como. Vai ser quase impossível que um homem não se apaixone também. E mulheres também. Porque é muito apaixonante. Gente do céu, eu desejo que você vivencie uma cena dessa. Porque é gostoso, é leve, é contagiante. E você começa, quando você vê alguém falando com essa vibração toda do próprio sonho, você volta pra dentro de si e fala, qual é o meu? Qual é o meu sonho? Pelo que eu tô vivendo? Qual é essa coisa grandiosa? Ou que nem é tão grandiosa assim? Por exemplo, eu tinha o sonho de comprar uma calça flare. E aí, eu ficava só imaginando e pensando, consultando na internet. E aí, eu via preços, eu via lojas que tinham. E no dia que eu comprei, aquilo foi um sonho realizado pra mim. E eu falo disso. Eu falo disso. Eu falo do robozinho. Sabe aquele robozinho que limpa o chão? Eu tinha um sonho, né? Durante a pandemia, a gente já sem pessoas pra nos ajudarem em casa. Eu pensando assim, ô meu Deus. Eu grávida, né? Depois a Lara nasceu. E eu pensando, ô meu Deus. Podia tanto ter um robô desse e tal. E quando eu tive... Gente, você dá nome pro robô. Você conversa com o robô. Você passa pano no robô. E é uma coisa que não é uma viagem. Não é a compra de uma casa ou de um carro, né? E esses sonhos, dos pequenos aos grandes, fazem os nossos olhos brilhar. E quando a gente conta deles, o olho das outras pessoas está brilhando também. E dentro delas, tá rolando aquela pergunta. Qual é o meu sonho? Eu preciso ficar mais perto dessa pessoa pra que isso passe pra mim. Pra que eu possa ser contagiada. Pra que eu possa ter essa energia da conquista, do sonho, de sonhar, de realizar também. Então, é muito sexy. É muito vibrante. E é muito atraente. A gente tá vivendo uma era de tanta ansiedade, de tanta confusão mental, de tanto modo automático. E rede social, e notícia, e um monte de gente parecendo feliz, e parecendo rica, e parecendo tudo nas redes sociais. E a gente se sentindo mal, se sentindo inferior. E tudo isso coloca a gente numa vibração muito baixa. Uma vibração muito baixa. Essa vibração é a vibração que afasta pessoas. Sem que a gente perceba. E a gente só se dá conta depois que as pessoas se foram. E a gente começa a perceber. Parece que eu tô sozinha. Parece que a minha vida tá sem graça. Parece que eu não sou interessante. Então, começa a olhar pra dentro. Tá rolando essa energia do sonho, né? De realizar sonhos na sua vida. E a outra coisa, você se sente segura e confiante? São duas coisas muito sexys. Aos olhos dos homens. Se você quiser me ajuda. Eu sei que muita gente ouve isso e já coloca em prática, né? E já consegue mandar agora uma mensagem pro cara falando, Nossa, nem acredito, mais um passo pro meu sonho foi dado agora. E eu tô muito orgulhosa disso. Eu sei que só de me ouvir, você já pode, já consegue transformar a sua vida. Mas tem muita gente que também precisa de ajuda. Que é um acompanhamento mais de perto. E se é isso que você tá buscando, eu consigo fazer por você lá no curso Mulheres de Impacto. Que inclusive tem encontros de mentoria comigo. Você vai poder tirar suas dúvidas, vai poder aprofundar no seu autoconhecimento. Eu sou uma dessas pessoas que nem sempre eu consigo fazer sozinha. E eu busco ajuda. São mais de 20 anos de terapia. E muitos outros profissionais e mentorias e coaching. Então, eu sou essa pessoa que eu gosto de ter ajuda pra que eu vá mais rápido, né? Nossa curva de aprendizado, ela pode ser uma curva assim, que vai crescendo devagarzinho. Ou ela pode ser uma curva bem acelerada. Eu gosto dessa curva acelerada. Porque inclusive foi isso, né? Que me trouxe hoje pra quase um milhão de pessoas no canal do YouTube. Pra morar na casa que era meu sonho e do Léo. Pra viajar o mundo. Pra pedir demissão. E eu não sei se você conhece a minha história, né? Mas eu trabalhei por mais de 15 anos como atuária. Eu sou formada em ciências atuariais. E hoje eu vivo, né? Essa vida que lá atrás eu falava, nossa, eu desejo viver isso. Eu vou construir isso. E eu ia dando cada passinho. Mas pra isso, e pra fazer isso tão rápido, porque são 6 anos, né? Nessa construção desse negócio. Tendo casado, conhecido o Léo. São 6 anos só. É muito pouco. A gente pode revolucionar a nossa vida. O que são 6 anos? Perto dos próximos 30, 40 que eu ainda vou viver. E você, talvez também, né? Então, saiba que você pode transformar sua vida em um tempo muito menor do que você imagina. E eu posso te ajudar no curso Mulheres de Impacto. Eu desejo. Eu desejo muito que você viva a vida dos seus sonhos, tá bom? Deixa seu like nesse vídeo. Manda pra uma amiga sua que vai se beneficiar desse conteúdo. Quando a gente faz isso, a gente amplia a nossa rede de mulheres. Mulheres que se apoiam e que se ajudam. Deixa seu like no vídeo. Deixa seu comentário. E eu te vejo no curso Mulheres de Impacto. Faça sua pré-inscrição no link que tá na descrição. Um beijo e tchau, tchau.